Isso é pra ser uma abordagem Cai a boca Vai matar o menino forcado mesmo Grava pelo amor de Deus Grava isso aqui de pé Moço bateu na mulher Maria Pode gravar eu vou É pra lá O documento da morte é isso aí Moço tu vê ele esburrar minha no chão Ele é sua luta Ele foi em cima do meu filho Bate nele pra gravar Pra gravar agora tu vai tomar O celular de todo mundo Vai tomar o celular de todo mundo Ele foi jogado pro pobre O professor trabalha no chão É você Quero saber também Que homem que tem que cuidar pelo bem da sociedade É esse Eu quero saber Eu quero saber É isso aí Pode entrar meu filho Pode entrar Solta o menino Solta o menino Olha você Olha você Como é que eu vou entrar Vocês estão segurando Olha lá Como é que ele vai Tira um microfone de dentro Meu povo vocês estão gravando direito Grava esse tremendo aí Bora mãe Entra lá Não vou sair Bora mãe Bora mãe Ei mãe bora logo mãe Não ta falando pra entrar Bora Tira minha pista ali Tira minha pista ali Eu preciso passar aqui Tem pelo gente que vai passar A pista ali 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 Olha batendo na senhora agora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Senhor do céu Bora Bater aninha em inocente também Porra senhora Gabriel Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.